PING PONG Bebê TEN Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 mexe Família de dedos Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Uau, que incrível! Na, 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 savena Na, 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 na Na, 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 na Essa é a savana! Dedo Flamingo, Dedo Flamingo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Um, dois, três, quatro Dedo Elefante, Dedo Elefante Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo Búfalo, Dedo Búfalo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo Girafa, Dedo Girafa Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Onde? Estou aqui! Dedo Zebra, Dedo Zebra Onde está? Aqui estou, aqui estou Não tá me vendo? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Família de dedos! Bebê tubarão Bebê tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tubarão Vou caçar Foja e Foja e Foja Foja e 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 Foja... É o fim! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-turu-turu Foge, foge, é! São os e salvos É o fim! É o fim! É o fim! Cabo de Down Cabo de Down Tubarão do tchu-tchu-tchu-tchu Caminhão monstro do tchu-tchu-tchu Tubarão caminhão, monstro Tchu-tchu de caminhões monstro Tchu-tchu de caminhões monstro Trotar pneus, melhoria Montar molas e mexizar Vamos deixá-los mais fortes 3, 2, 1, é hora do show! Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, tubarões, vamos lá! Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, mostro Tchurutu, caminhos, mostro O que você quer, né? Nome o monstro Bebê Tubarão! Bebê Tubarão Tchurutu, tchurutu, tubarão Tchurutu, tchurutu, tubarão Tchurutu, tchurutu, tubarão Mamãe, tubarão Tchurutu, tubarão Tchurutu, tubarão Tchurutu, tubarão Papai, tubarão Tchurutu, tubarão Tchurutu, tubarão Tchurutu, tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sounds e salvos Sounds e salvos Sounds e salvos Sounds e salvos É o fim É o fim É o fim Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Com sabão Esfregue as mãos Enxágue as mãos Xague as mãos Xague as mãos Xague as mãos Seque as mãos Xague as mãos Xague as mãos Seque as mãos Xague as mãos O que mais podemos fazer? Cubra o espirro Sente o espirro Cubra o espirro Cookra o espirro Dursa no cotovelo Tussa no cotovelo Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Oh yeah! Carro bum bum vrum vrum mamai carro bum bum vrum vrum mamai carro Papai carro bum bum vrum 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 papai carro Vovó Carro Brum 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 Br Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou cazar Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão É o fim! 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 Feliz dia das bruxas! Dedo zumbi, dedo zumbi O que faz? Eu te assusto, eu vou te pegar Feliz dia das bruxas! Dedo vampiro, dedo vampiro O que faz? Fico de cabeça pra baixo Isso é divertido! Nananananá Nananananá Feliz dia das bruxas! Dentro dos monstros, dentro dos monstros Onde estão? Surpresa! Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Feliz dia das bruxas! Bebê tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Papai, papai Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Papai tubarão Vovó 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 tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera Portal Tchará Tubarão Bible Tubarão Tubarão Titio Tubarão 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 Brinos Tubarões 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 Vou caçar Tutururu Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir, vou fugir, é melhor fugir Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe T-rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-rex De trunculentos dentes T-rex De tamanho imenso T-rex De terrível dinossauro T-rex Ha 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 Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó 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 tubarão Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Vovó tubarão 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 Foge, foge, T-T-T-Rex Foge, foge, T-T-T-Rex Foge, foge, T-T-T-T-Rex T-Rex São os e salvos, T-T-T-Rex São os e salvos, T-T-T-Rex São os e salvos, T-T-T-Rex T-Rex É o fim, T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex T-Rex MUM, 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 Lola, fala MUM Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala MUM MUM Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala MUM Agora cantando Lola e Calda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Dessa vez bem alto Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Agora pata a palma Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Lola fala mu Lola fala mu Agora pata os pés Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Lola fala mu Lola fala mu Lola, Lola Meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola Meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu Mu Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Tubarões? Oh, não, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Oh, não, não, não! Agitando? Ah, sim, estamos sim! Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge, turu-duru-duru Foge, foge! Foge, 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 fo Elefante Flamingo Flamingo Bufalo 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 Zebra 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 Girafa 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 Leão rugi Leão rugi Leão rugi Leão rugi Leão rugi Savana Bebê Mamãe Papai Vovó Vovó Somos a família Tubarão Bebê Tubarão E sua bola Mamãe Tubarão Se maquiou Papai Tubarão Faxinou A vovó Tubarão A vovó Vai pescar Vai pescar Ai O vovó Tubarão Chorou Tchuru 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 Tchum Indo pra casa Feliz 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 Triste Bravo Bravo Surpreso Surpreso Se você está feliz já pode rir Ha 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 Se você está triste vai chorar Ha 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 Se está bravo respire fundo Ha 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 Se está surpreso pode pular Puxa vida Fome, fome Oh Assustado Oh não Envergonhado Ai Oh não Se tem fome a barriga vai rontar Fome Se tem medo os olhos vai cobrir Oh não Se está envergonhado se disfarce Ha 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 Se está com sono pode bocejar Bum Tchuru 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 Tch Vou caçar, vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e são os 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 É o fim É o fim! Dona Vaca, Dona Vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável quijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Dona Vaca, Dona Vaca Dona Vaca, muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Meu mestre ensinou que você não para de trabalhar para nós Você dá leite, você dá leite, você dá leite Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, Dona Vaca Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 são o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 são o meu Olha eu sou lulu Sando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluços não param Olha o soluçando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, iô, carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Caldo! Você está preso! Iô, iô, valentão Vamos de polícia! Iô, 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 iê Io, io, hi-ho-ho, ioi-i-ai Io, i-o, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa Io, i-o, que gentil Vamos de polícia! Io, i-o, hi-ho Io, i-io, hi-i-ai Io, i-o, hi-ai-ai Tá seguro! Io, i-o, hi-ho Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada E faça cocô O cocô vai pela privada Cocô, 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 cocô Tchau, privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Lá, 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 na privada Na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Lá, 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 na privada Na privada, na privada Lá, 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 lá Oba! Já sou bem crescidinha! Querido! Leve essa cesta para a vovó! Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, 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 pinça Pinça, pinça, pinça O siri na rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro Pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro Pisca e pisca Por todo o mar A baleia com sua boca Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A baleia com sua boca Abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz durududu 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 O tubarão faz durududu Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui Dubi, dubi, bã Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubá Vamos lá Ônibus vermelho Onde está? Rosa vermelha Cereja vermelha Massa vermelha Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, a azul Onde está? Céu azul Mar azul Baleia azul Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, amarelo Onde está? São amarelo Chapéu amarelo Pato amarelo Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, branco Onde está? Nuvem branca Leite branco Homem de neve Branco Eu estou bem aqui Como vai você? Todo mundo agora Vermelho, azul Amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul Amarelo e branco São tão lindas De se olhar São sim Ônibus, verde Onde está? Sapo verde Árvore verde Goblin verde Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, laranja Onde está? Cenoura, laranja Abóbora, laranja Pôr do sol, laranja Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, roxo Onde está? Uva roxa Vestido roxo Flores roxas Eu estou bem aqui Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, rosa Onde está? Pirulito, rosa Balão, rosa Pink, pong, rosa Eu estou bem aqui Vamos lá! Verde e laranja Roxo e rosa Corres por todo lugar Corres por todo lugar Corres por todo lugar Verde e laranja Roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim São tão lindas de se olhar As coisas Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong Os ônibus estão pulando na estrada Ah, nada de ônibus pulando na estrada Cinco ônibusinhos pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Quatro ônibusinhos pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibusinhos pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong Eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibusinhos pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibusinho pulando na estrada Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi!